Fala aí meu amigo passarinheiro, beleza? Olha aí ó, coleiro Braddock Primeiro casal de coleiro solto aí ó Ó, um machinho ali em cima no fio Já em casal hein galera Ó a fêmea lá, a fêmea subiu junto lá Ó, macho e a fêmea Machinho pretinho Fêmea bonita Show de bola galera Top né Ó o casal aí ó Toma na viola O casal voa aí galera Ficou só o Braddock aí mesmo O Mach tava ali ó Na minha mão também Vou dar uma passeada aí pra ver se eu acho mais alguma coisa, beleza? Fala amigo, beleza? Você viu lá o casalzinho de coleiro Já apareceu já um casalzinho de coleiro ali galera Ó o coleiro Braddock O Braddock lá Coleiro Mac tá aqui ó Aqui costuma ter bastante coleiro Que é onde eu gravava meus vídeos aqui Então sempre tem um Fica um casal naquela árvore lá Beleza? Infelizmente o casalzinho veio na gaiola né Tava lá Só que aí apareceu Tinha um rapaz passando Com uns dois, três cachorros lá E a cachorrada deu uma assustada nos passarinhos Os passarinhos foi lá pra Pro fundo lá, pro meio da mata lá Onde não dá pra gente ir né Mas O passeio continua né galera Deixando aí ó Dando uma voltinha só pra dar aquelas esquentadas nos passarinhos Coleiro Mac E o coleiro Braddock lá Beleza É isso aí A gente Tem que pegar Dar mão no passarinho Passear né Voltando aproveitar esses dias de sol Esquentou aqui Colocar o passarinho pra Passear né Aqui Do meu lado aqui Esquerdo o coleiro Mac E do direito lá O Leobraddock Beleza? Eu costumo levar eles dois assim junto Às vezes eu vou com um coleiro só Depende De onde que eu vou né Se tiver Que nem eu tô aqui na rua Então dá pra me levar os dois tranquilamente Mas se eu fosse entrar no meio da mata Eu já prefiro levar uma gala só Porque aí eu tenho mais esse controle né Dá pra me tirar a mata Com a mão e tal É melhor É isso aí então galera Olha só como tá o passarinho Coleiro Mac aí Tô vindo aqui num Num local perto de casa Pra pendurar eles na alambrada aqui Que é só pra Vou passar o coleirinho pra lá agora Que é só pra dar uma Esquentada nos passarinhos Dar uma volta Eles tão precisando Fazer um manejinho né O manejo tem que começar né galera Terminando agosto aí já Dia já 22 de agosto Aniversário da cidade aqui ó Parabéns Araraquara Olha o coleiro Mac Correu o Braddock lá ó O Braddock tá meio quente ó Tá vendo Que os coleiros foram na gala dele É isso aí galera Tá uma pausada aqui beleza Legal Voltei do passeio aí ó Não apareceu mais nada É isso aí Beleza Um abraço Tamo junto É nóis Se não se esquece No canal Se inscreve aí E ativa o sininho aqui Beleza Vamo junto Valeu Fui Fui Tchau 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 Tchau